As relações institucionais de Grêmio e de Internacional, que eram maravilhosas nos últimos anos, foram afetadas por conta dos incidentes ocorridos no estádio Beira Rio no último sábado. Não à pedrada, não ao vandalismo por conta do que aconteceu, mas sim pela forma como a direção do Inter reagiu ao fato e à maneira como os colorados se relacionaram com os problemas do Grêmio. Eu vou contar aqui três fatos que irritaram demais o presidente Romildo Bolsa Júnior e os seus pares e que geraram uma enorme revolta contra a direção colorada. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio, eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre os reflexos da confusão do último sábado, tudo aquilo que rolou. Repito, eu estava lá do lado dos dirigentes, ouvi muita coisa e eu tenho ainda que dividir algumas histórias com vocês e mostrar também algumas imagens que nós fizemos lá nos bastidores enquanto tudo rolava. Mas antes de qualquer coisa, cara, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Eu vou aproveitar e deixar uma mensagem para você. Você aí que tem uma empresa, pequena, média ou grande, está precisando dar um up no teu negócio? 3G Planning é o caminho, meu parceiro. 3G Planning, parceiros aqui da dupla, a empresa que vai te ajudar. A agência de publicidade que tem o caminho certo para você seguir e dar um up no teu negócio, deixar a concorrência para trás e fazer do 2022 o ano do teu crescimento profissional, do crescimento da tua empresa. Conversa com os caras da 3G Planning, fala que veio da dupla, que aí eu tenho certeza que, né, o descontinho vai ser bem bacana lá para vocês. Aliás, é investimento, tá? Não encara como um gasto. Eu quero falar sobre as relações institucionais de Grêmio de Internacional, que nos últimos anos foram maravilhosas. Eu não estou sendo exagerado, não. As direções, elas se davam muito bem, até porque o presidente Romildo Bolsa Jr. é amigo pessoal do ex-presidente do Inter, o presidente Marcelo Medeiros, eles estudaram juntos, vocês sabem disso. Isso, consequentemente, fez com que Grêmio e Inter, nos últimos anos, se aproximassem de uma maneira bastante interessante, e, claro, tendo a rivalidade, né, mas uma rivalidade muito respeitosa, e institucionalmente falando, eram clubes que eram aliados ali na tomada de decisões. Mas esta relação institucional, que era forte, ela enfraqueceu no último sábado. Muito por conta da postura do atual presidente do Internacional e dos seus pares, o presidente Alessandro Barcelos, quanto ao incidente ocorrido contra a delegação do Grêmio lá no estádio Beira Rio, o apedrejamento. Eu vi que teve muito torcedor colorado, que veio na postagem, no diário do Grêmio KTO, falar o seguinte, Ah, Dávila, não foi no Beira Rio, tu é um mentiroso, não foi no Beira Rio. Cara, desculpa, foi no Beira Rio, foi no Beira Rio, foi no entorno do Beira Rio, aí tu tá te apegando, né, foi na entradinha do estádio Beira Rio, o ônibus já estava manobrando pra se dirigir à entrada do estacionamento. Foi ali, no complexo Beira Rio, sim. Tudo bem, isso não coloca a culpa do apedrejamento na direção do Internacional, não é esse o nosso objetivo, mas o nosso objetivo é localizar o atentado ocorreu no estádio Beira Rio, na entrada do estádio Beira Rio. Estamos combinados assim até pra facilitar a compreensão. Isso não significa que a direção do Inter seja responsável direta pelo atentado. A direção do Inter tem outras responsabilidades. E a direção do Grêmio está incomodada por conta destas responsabilidades que não foram cumpridas. Responsabilidades, inclusive, né, sociais, sociais de preocupação com o próximo. O Grêmio ficou muito, mas muito irritado com isso. Mas eu vou abrir falando da reunião. A reunião que juntou na mesma sala Romildo Bolzã Jr., presidente do Grêmio, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional e Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que saiu de Caxias do Sul, onde acompanhava o clássico Caju, para Porto Alegre direto, veio da Serra Gaúcha pra resolver o problema e com alguma esperança de convencer o Grêmio a jogar. O Grêmio não jogaria de qualquer jeito, mas sabe como é que é, né? Pô, Grêmio, será que não dá? Não, não dá. Então, assim, a reunião ocorreu, o Grêmio colocou ao seu lado a sua versão do atentado que sofreu e o Internacional colocou a sua versão, o seu lado. E a versão do presidente Alessandro Barcelos foi aquela que nós ouvimos nos microfones na primeira vez que ele se manifestou lá pra reportagem no gramado do estádio Beira-Rio, que é, o Inter se solidariza com o que aconteceu, lamento o que aconteceu, mas o Inter também é vítima. O Internacional vai ter um prejuízo técnico. Quando o presidente Alessandro Barcelos falou que o Internacional também era vítima do ocorrido, o Grêmio, o Romildo, ficou extremamente irritado e incomodado, porque o Grêmio acredita, e esse é o relato que eu tenho, tá, das pessoas do clube, que faltou a noção completa por parte do Internacional. O caso, a discussão era, jogadores do Grêmio foram atingidos por pedras na entrada do estádio Beira-Rio. A discussão não pode ser um eventual prejuízo técnico, até porque não existe maior prejuízo técnico do que você ter atletas feridos, atletas que, inclusive, seriam titulares, como é o caso do Thiago Santos, como é o caso do Vijaçante. O Grêmio, tecnicamente, foi afetado, emocionalmente foi afetado. O Grêmio passou por um trauma ali na entrada do estádio Beira-Rio, que foi o ataque, e aí o presidente Romildo ficou puto, ficou indignado, essa é a palavra, tá, com a postura da direção do Internacional de tentar puxar pra si um vitimismo. É esse o relato que eu tive de pessoas do Grêmio. Estou usando as palavras que eu escutei, tá? O Inter tentou se pintar de vítima no momento que a vítima era o Grêmio, e isso incomodou demais. É claro que, né, o Grêmio está fazendo um juízo de valor e fazendo ali a sua observação a respeito da postura do Internacional. O Grêmio queria que o Inter fosse solidário, que o Inter não entrasse na discussão previamente armado, no sentido de dizer, não, tudo bem, pô, lamentamos, mas nós também estamos sendo prejudicados. A ideia do presidente é, não era momento pra direção do Internacional tentar se colocar dessa forma e tentar discutir uma possível vantagem ou desvantagem, porque o evento ocorrido é histórico, né, o Grenal foi adiado por conta de um ataque, e aí o Inter está tentando discutir que vai ser prejudicado. O Grêmio ficou extremamente irritado com esta postura, o Grêmio ficou extremamente incomodado, como deixou muito claro o presidente Romildo na entrelinha fazendo ataques, mas ainda assim deixou bastante claro depois, no final da noite do sábado, quando ele deu entrevista. Aliás, a entrevista do presidente Romildo Bolsa Jr., ela não foi junto, vocês devem ter reparado quem acompanhou, do presidente Alessandro Barcelos e do presidente Luciano Oxman. O Romildo falou separadamente, sabe por quê? Porque o presidente Romildo bateu no peito e disse o seguinte, eu não vou falar do lado desse cara não, eu não vou falar do lado do Alessandro Barcelos, porque ele estava incomodado com a postura do Inter, e ele não quis sentar na mesma mesa, né, pra frente de jornalistas, pra se expor ali pro torcedor do Grêmio, pro torcedor do Internacional, e ouviu um discurso que também seria de vitimismo por parte do Inter. Não era isso que o presidente queria, por isso o presidente disse, olha, eu não vou falar do lado dele não, a assessoria do Grêmio dá um jeito, eu vou falar de outra maneira, vou falar separado, não vou fazer parte de um teatro de vitimismo do Inter, sendo que quem, né, é a vítima real é o Grêmio. Foi o pensamento do Romildo Bolsa Jr. Um outro ponto que incomodou a direção gremista, tá? O Internacional não foi solidário ao que aconteceu. Esse é o relato que vem do Grêmio. Digo isso pelo seguinte motivo, avaliação é gremista. O atentado ocorreu, né, depois das cinco horas, demorou mais de uma hora pra que pessoas do Inter fossem no vestiário do Grêmio conversar. E ninguém, pelo menos, né, ninguém nesse meio tempo manifestou preocupação. O Inter ficou em silêncio, escondido no vestiário. E o Grêmio tinha sido atacado, tava resolvendo saída de Vijaçante pra hospital, né, tava atendendo o Campas, atendendo o Thiago Santos, conversando com os jogadores pra ver se tava tudo bem, e o Inter não foi lá com a sua direção, sentar e ver, e aí vocês precisam de alguma coisa. Quem fez todo esse trabalho foi a segurança do Inter que estava no local. Mas a direção, o departamento de futebol do Inter, ninguém apareceu. E o Grêmio ficou incomodado, porque, assim, é uma questão de, pô, eu tô na casa de vocês, fui atacado, né, tô aqui precisando daqui a pouco de alguma ajuda. Não que precisasse da ajuda, porque o Grêmio tava amparado, mas ninguém foi lá, sabe, fazer aquele gesto cordial, e, é claro que, depois de tudo, o Grêmio colocou isso, né, as pessoas, as fontes ali com quem a gente conversa, mostraram uma indignação em relação a isso. Seguranças na porta do vestiário também foi pauta, tá? Por quê? Existe um acordo entre as duas direções. Quando o jogo é no estádio Beira Rio, a área do Grêmio, ela é conduzida por profissionais do Grêmio, inclusive da segurança. Quem presta segurança nas áreas que o Grêmio transita, é o Grêmio. É um acordo antigo. Nos jogos que o Grêmio é mandante, na arena, é assim também. O Inter vai lá, coloca seus profissionais e faz a segurança. É uma parceria. Seguranças se conhecem, eles conversam, né, traçam planos juntos pra segurança dos jogos. É tudo dentro desse esquema. Só que, nesse clássico Grenal, o Inter colocou os seus seguranças na área do Grêmio. Colocou o seu pessoal na área gremista, coordenando. E isso gerou uma revolta no Grêmio. O Grêmio queria, por exemplo, que a imprensa tivesse acesso lá, a área do ônibus, as pessoas que estavam ali do Inter não deixaram, fecharam a porta. O Grêmio bateu boca, os seguranças discutiram entre eles, o pessoal da administração. Foi um caos, cara. Um caos. Uma briga. Uma briga de palavras, evidentemente. Mas, assim, o Grêmio, inclusive, chegou a dizer, eu presenciei um funcionário do Grêmio, um dirigente do Grêmio, disse o seguinte, olha, vai ter jogo na arena, e a gente vai colocar, inclusive, os nossos seguranças na área de vocês. A gente vai devolver. A gente vai colocar a segurança também lá no vestiário. Não é dentro do vestiário, né? Do lado de fora. Que foi o que o Inter fez. Então, assim, nenhum acordo antigo foi respeitado. Por quê? Não sei. Não sei. Mas isso revoltou e isso entrou lá na listinha do Grêmio de coisas a reclamar a respeito desta relação com a direção do Inter em um dia que não foi nada fácil para os gremistas, convenhamos. Pra gente fechar aqui, o Grêmio também ficou bastante insatisfeito, e aqui não tem nada a ver com o Inter, tá? Com a condução do processo de escolta da Brigada Militar. O Grêmio ficou muito, mas muito incomodado com a escolta, com as autoridades. Por quê? Porque o Grêmio entende que houve uma falha de segurança. E óbvio que houve uma falha, né? Os caras atiraram pedras e a escolta não fez absolutamente nada. A escolta não fez absolutamente nada. Tanto que os dois torcedores que foram presos, eles foram presos dentro do estádio Beira Rio e por conta do reconhecimento facial, das imagens, dos vídeos que foram gravados. Foi assim... Não sei pra que serve a escolta. Sinceramente. Eu achava que era pra proteger e agora eu tô descobrindo que é só pra abrir trânsito, né? Que é a IPTC com moto ali do lado. Porque nenhum movimento foi realizado pra proteger os atletas do Grêmio das pedras que estavam voando em direção ao ônibus. E o Grêmio ficou muito irritado em relação a isso. O vice-governador deu uma entrevista e disse que é normal. Que é normal. Não sei pra que tem escolta, então, né? Só tá gastando gasolina e dinheiro público com a escolta, porque eles não tão fazendo nada, não fizeram nada. Mas, enfim... O Grêmio vê como principal falha de tudo isso as autoridades, né? A segurança pública, no caso, nesse atentado que o Grêmio sofreu no seu ônibus em direção ao Clássico. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla! A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau!